Ajuda aqui meu mozão Você é mozão? Eu vi uma pessoa com o seu de mim Eita, a gente tava com o seu de você Mas dá um beijinho na testa dele, amigo Ah, eu posso? É porque não é aqui também, eu tenho bagulho lá fora Eita, calma mozão Eita, mas como eu vou dar um beijo na testa? Bom que você tá empurrando nele, ele pode encher a cama Eu tomei a hack, aquela que... Eita! Eita Na testa Pô, eu não tô armado não, tá, Cintia? Alguma coisa aí, é? Eu tô... Sobrinho Que isso que tá... Que isso, Chunin, que tá... É o bico da cara Eita, chega a estar latindo pra mim, que isso? Por que você tá latindo pra mim? É a ponta do fuzil Corta o pinto dele Que isso, que isso? Que isso, sogrinha Que isso, mãe